A confusão começou depois que William Ebert Vilela de Freitas, de 24 anos, se recusou a parar em uma blitz na avenida Vereador Edmundo Cardilo, no Parque Vivalde Leite Ribeiro. Segundo a PM, era madrugada quando o carro dirigido por William se aproximou da blitz. O motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu em direção ao bairro Jardim IP. Teve início uma perseguição. Outras viaturas policiais foram chamadas. Ainda no Jardim IP, a PM tentou a primeira interceptação sem sucesso. Nesse momento, o passageiro Diego Eduardo Rodrigues, de 18 anos, abriu a porta e se jogou na tentativa de fugir, mas foi detido. Na segunda tentativa de impedir a fuga, William parou o carro. O tenente, Ivan Marcos Penholati Gonçalves, de 29 anos, tentou abordá-lo ao entrar no carro pela porta do passageiro, mas o William arrancou com o veículo e o tenente ficou pendurado. O policial foi arrastado por cerca de 50 metros até que ele conseguiu se soltar e o carro continuou a fuga. Enquanto o militar estava pendurado, outro policial, em uma viatura de apoio, atirou no pneu do carro. Mas, mesmo com o pneu furado, ele ainda jogou o carro contra dois militares que, por sorte, não foram atingidos. Pelo menos mais 12 disparos foram feitos contra os pneus do veículo, sendo que três acertaram a lataria. William perdeu o controle da direção e bateu em um poste. Ninguém foi ferido pelos tiros. O militar arrastado teve ferimentos leves. Já o motorista e o passageiro receberam atendimento médico e depois foram levados para a delegacia. O motivo da fuga ainda não foi informado, mas a PM divulgou que os dois têm passagens por tráfico de drogas, lesão corporal, agressão e furto.